A ditadura militar que durou 21 anos, o povo brasileiro resistiu. O povo foi às ruas, principalmente os jovens. Milhares, milhões foram às ruas e conseguiram aquilo que parecia impossível. Sem violência, sem luta, sem guerra civil, conseguiu com o povo na rua, obrigou os generais de irem para casa. E nesse dia, exatamente nesse dia, o Congresso Nacional elegia Tancredo Neves, presidente da República. Foi o momento que eu considero mais significativo na história do Brasil.